Olá pessoal, tudo bom? Olha aí, é onde eu tô hoje Sentado aí na cadeirinha da Avenida Atlântica Tô nos iniciando mais um vídeo Diretamente aqui de balneário Camboriú Hoje, solzinho entre nuvens Não tá tão calor, né pessoal? E... O mar tá mais limpo, né? O mar é cheio Diferente de ontem Aí, ó Vamos dar uma circulada aí pela praia Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo Hoje, meio da semana, quarta-feira Dia 13 de janeiro de 2021 Bem nublado Às vezes o sol aparece Mas é mais nublado do que o sol Mas tá bem bonito aí a praia, pessoal Bastante gente aproveitando Vendo o sol aí, ó Já tem também aqui na praia já tem a sombra Nesse horário que eu tô gravando Já tem as sombras No sol, né? Mostrado aí pra vocês, ó Mais nublado ainda A previsão era de chuva pra hoje também Que nem ontem também era a previsão de chuva Em alguns lugares aí Acho que é... Acho que é Curitiba, né? Paraná Acho que era por aí Paraná ou Curitiba Deu... Umas tempestades lá Alagamento Acho que eu vi no YouTube, né, pessoal? Não é que eu sigo E... Vários outros lugares Aqui próximo também, né? Deu uma chuva forte aí Mas não, aqui não deu nada Só os pinguinhos Hoje também deu uma garoazinha de manhã Mas tá tudo tranquilo aí Eu vou... Mais ou menos... Até lá na... Vou ter na Barra Sul de uma vez, né? Vamos até a Barra Sul Pra que não é live ao vivo Não vai cair a conexão na Barra Sul Normalmente cai a conexão lá, né, pessoal? E olha como é que tá Cheia a maré hoje, ó Diferença Teve mais cheia ainda da pouco, né? Muitas pessoas me perguntaram Me comentaram O porquê desse recuo do mar Estive pesquisando aí na internet Tem a ver muito com os ventos em alto mar Ah, pessoal Então, pode ser também Influência da Lua Mas eu acredito que seja do vento mesmo Hoje aqui tem uma parte que tem algas, ó Mas é bem pouco, né? Não é igual aquele dia que eu filmei lá Bastante algas na beira da praia Bem pouca mesmo E vamos lá Pra quem tá assistindo a estreia do vídeo Assistindo o vídeo Hoje, né, dia 13 De janeiro Às 19 horas aí vai ter a estreia do vídeo Do canal do Papai Doidão Original ABC Desde a chegada lá da guarda do Imbaú Até na prainha Passamos pela Aquela piscina natural Que tem na guarda do Imbaú Um detalhe lá pra você É um vídeo Mais completinho, né? Um vídeo mais ou menos aí De uns 30 e poucos minutos Quem quiser acompanhar lá O canal do Papai Doidão Original ABC Parceiraço aí do Clima ABC 19 horas, tá, pessoal? Ó como a maré que tá chegando bem pertinho Aqui da Avenida Atlântica Diferente de ontem Que a gente tava lá embaixo Acabouquinho só o sol saindo Mais um top que tá hoje, hein? Lembra ontem, pessoal? Filmando Não nessa parte Ainda tava um pouco mais pra cá Pra baixo Do recuo enorme do mar, né? Olha onde é que ele tá hoje Tá aqui, ó Quase chegando na Avenida Atlântica Aí, ó Vamos lá, vamos curtindo aqui Quem não é inscrito no canal E já se inscreva Pra dar aquela força Comente aí Quem puder se tornar membro Também pra ajudar o canal Seja bem-vindo Aos novos membros aí Seja bem-vindo Obrigado E vamos lá E vamos lá Vamos pegar a calçada Aqui um pouco Pra não ficar sol Na beira da praia, né? Né, Bel? Só pescando aí, ó Tá bom pra pesca hoje, pessoal Esse pé de coqueiro ali Carregado Olha lá Cheio de coqueiro Pizzaria pirata Na esquina da rua 4.000 Olha aí, ó Sujeira Algum burco passou por aqui Um burco lá dentro do mar A gente soltou um plástico, né? Sempre tem Vamos largar aqui No lugar certo Pra largar, né? Não na água Pessoal da prefeitura limpando As casquinhas Pessoal da prefeitura Aquele dia que o mar recuou, pessoal Antes de ontem, né? Eu estive Lá perto daqueles iates, ó Caminhando com água Do joelho Um pouco baixo do joelho Quase lá Eu quase estive Lá pertinho mesmo E fica mais ou menos Quase no final do mole, né? Mas também tem o Tem o Pessoal que vem mais pra cá também, né? Um cabo de guarda-sol bom Aqui na beira da Fran De alumínio Um ventão agora, hein? Passar pelo Pelo lugar que não tem prédio ainda Ali na frente Que vai sair o Fischer, né? Difícil Ó o sol aí de novo Apareceu Ó a ventaninha aí, ó Só porque não tem prédio aqui Já entra um vento Passando aqui Imagina, antes de ter todos esses prédios Eu e a ventaninha aqui não era, né? Lá Nossa Ó a ventaninha aqui, ó Ó o dago aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pessoal Lembra quando a gente tinha passado aqui perto daquela restinga lá, ó E a maré tava lá embaixo? Olha onde é que tá a maré hoje Diferença, hein? Aí, ó Tava lá embaixo, hoje tá bem aqui em cima, ó Por isso que tá sumindo isso aqui, né? A sobrinha da... Da... Da mata aqui Da pouco já não vai ter mais nada Tava lá embaixo, né? Tava lá embaixo, ó Da mata aqui , ó Ó Tava láна, ó Fã lá nelle só Então, ela virou o quija Tava lá lá, ó Tava lá embaixo A cursa que bate nas pedras, lembra que a gente passou aqui, lá onde estava passando o transporte inferior ali, que estava vindo ali, foi mais ou menos onde a gente passou para chegar lá no finalzinho da Barra Sul, aquele dia da transmissão ao vivo, aí aqui onde tinha areia, né, era uma prainha top, muitas pessoas lembram, o mar veio mastigando, 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 já não tem mais prainha. Muitos falam, ah, maré cheia, isso, aquilo, não é não, não é não que eu tenho vídeo comprovando que aqui tinha uma prainha, não tinha essas pedras aparecendo aí, muitos também lembram, tinha areia aqui, né, o mar veio aos pouquinhos, tomando conta, tomando conta, aqui ó, vou mostrar pra vocês, aqui pessoal, eu estava caminhando aqui ó, mesma altura também ó, a água na cintura um pouco mais, um pouco mais pra cá, ó, viu, tinha uma praia muito legal aqui, eu lembro que eu andava com a minha bicicleta aquática aqui pessoal, tinha um monte de gente pegando sol, mas agora tem alargamento da faixa de areia, né, vai mudar aí a história, né, vai ficar legal, 70 metros pra dentro, eita, vai longe, hein, altas praias vai ficar, e parece que o alargamento da faixa de areia vai começar pelo lado sul, né, que é a parte que está mais afetada aí, o mar está mais próximo da atlântica, né. ó, que água mais gostosa aqui, já está mais verdinho ó pessoal, delícia, delícia mesmo, ó se vê, que água mais boa, tá fundo hein, água no peito agora, pessoal ó, traigou batendo no peito aqui, só que não tem onda né, esse aqui é bom, dá pra filmar bem tranquilo aí, nossa, que delícia, tá afundando mais ainda, vou mostrar pra vocês agora, peraí, deixa eu limpar minha mão aqui, olha agora, que show pessoal, olha aí ó, show de bola, hein, que aguinha mais gostosa, e água limpinha pessoal, tá bem, não tá assim totalmente limpinha, né, mas tá gostosa a água, bem agradável, temperatura bomba, sol tá forte, hein. Então é isso aí, nós vamos mostrando aí como que tava aí a tarde aqui no Banário Cambuí hoje pra vocês, nossa, que gostosa essa água, agora o pirata lá saindo, ó, pra mais uma, acho que ele tá indo lá em Laranjeiras, vai dar uma volta na ilha das cabras, depois vai lá em Laranjeiras pegar o pessoal que foi lá pra lá antes, né, nossa, achei um negócio aqui no chão, eu acho que é uma estrela do mar, mas estrela do mar gigante, essa estrela do mar é grande pelo jeito, nossa, nossa, olha o tamanho dessa estrela do mar pessoal, caramba, olha isso, nunca peguei uma estrela tão grande assim, hein, olha aí, que bonita, hein, ela é vermelha essa daqui, ó, vermelhona, Show de bola Ah não, o barco pirata ele tá chegando, pessoal, na verdade ele tá vindo de Laranjeiras, E aqui a única forma de atravessar aqui pela beira da praia é nessas condições aí com água quase no peito, não sei se hoje vai ter maré baixa, acho que não, pelo jeito já era pra tá baixando já, né, E em breve aí pessoal, tô arrumando a minha bicicleta aquática, tem duas bicicletas aquáticas, eu vou arrumar ela, né, minhas duas bicicletas e em breve nós vamos tá aí no Pontal Sul e eu papai doidão com as bicicletas aquáticas, hein, e vou, e vou fazer aí um, na hora que tiver pronta e arrumada vou fazer um vídeo e vou convidar aí vocês pra quem quiser vir brincar, aprender a andar de bicicleta aquática, aqui na praia, é uma bicicleta que a gente só tem que fazer agachamento pra poder ela andar em cima da água, ela pega aí 30km por hora sem pedal, sem boia, nada, é uma doideira, hein, mas eu tenho que arrumar ela porque eu, última vez, eu quebrei ela, forcei demais, bateu num barranco de areia e quebrou, aqui ela tem que sair do fundo, né, um pouquinho aqui do fundo, a gente traz uma escada e sai do fundo, só que eu vou fazer um negócio bem melhor agora, olha os peixinhos pulando aí pessoal, tá vendo, ó, não sei se vocês conseguem ver lá na frente, ó, olha que legal, ó, na hora que vem o vento eles pulam tudo, ali, ó, show de bola, chegamos aí no, mais uma vez, na Barra Sul, é isso então pessoal, vou finalizando o vídeo, olha o vento, vou finalizando o vídeo aqui, então, obrigado aí, para quem ficou até agora assistindo, se inscreve no canal pessoal, deixa aquele like aí, comente, compartilhe, e é isso aí, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, depois dá uma olhadinha lá, um vídeo no canal do Papai doidão original BC, que a gente fez a guarda em baú toda lá, né, desde o começo, desde a chegada, andemos aí por dentro da piscina natural, que tem lá a coisa mais linda, água transparente, fomos até numa prainha, que tem lá perto, água transparente também, beleza? Um abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Fuuu! Fuel دali V Nereme A ditadura Ferdades A ditadura A ditadura pêa Um abraço É Um abraço Amém. Amém.